Fala aí galera, sejam bem-vindos ao canal You Lose Gameplay, aqui quem fala com vocês é Master EPA E nesse vídeo aqui nós vamos estar jogando um pouquinho de Mobile Legends O jogo tá com um pouquinho de lag, então eu vou estar jogando no modo clássico E essa daqui é minha atual posição, não que eu tenha perdido, mas quando a temporada mudou Eu acabei sendo rebaixado, não sei porquê, mas tá aí, eu tava em grande mestre 4, se eu não me engano 4 ou 3, aí eu acabei sendo jogado pra mestre 1, mas eu não vou estar jogando pra não arriscar aqui as minhas estrelas Eu vou estar jogando um pouquinho do clássico, vamos ver o que a galera vai aprontar aí Então vamos lá, procurar batalha aqui Hoje eu não tô com os meus amigos, eles já tão descansando, já tão dormindo já Então deu vontade de pegar aqui o celular e jogar um pouquinho de Mobile Legends e gravar pra vocês, beleza? Então vamos lá, vamos ver se eu vou encontrar alguma partida, se vai ter alguma equipe boa pra estar jogando Ou se vai ser um completo fiástico Beleza, tá aí, encontrou, vamos ver se a galera vai dar ok Tá, ó, carinha do pessoal Beleza, geral deu ok Já vou pegar aqui a minha Ó os atiradores, é o time dos atiradores É o time dos atiradores Tem nego demais não, aí Ainda tem que ouvir isso aí Mas beleza, ainda bem que é um modo clássico Aí tu olha o timezinho dos caras Tem um Inlus, que é um tanque chato pra Dedell Dois atacantes, como o Lancelot e o Alucard Lancelot é um pouquinho chato A Leslie, que é uma atiradora chata pra caraca E o Saber, que se der mole, ele me arrebenta Né, porque a Mia não tem defesa nenhuma, infelizmente Beleza, vamos lá Eu tenho jogado bastante com os meus amigos Né, eu sempre tenho ido pela top Então eu vou tentar ir pela top lane Pra ver se eu consigo jogar, né No mesmo nível aí que eu tenho jogado com a galera Acho que o maluco tentou falar comigo ali Deixa eu ver se ele vai mandar mensagem Bom, o Illus e o Lancelot foram na Bot Então com certeza a Leslie tá aqui em cima já Ou ela tá farmando em algum canto Ou tá escondida, né Acontece É como essa habilidadezinha chata Eu posso atirar e deixar você morrer no meu caminho Ah, o Bruno veio O atirador veio O outro tá deixando ali os bichos acertarem, ó Cada terco que essa Que esse boneco dá em mim, cara Olha o quanto de vida que tira Ah, bom Consegui correr O moleque vai meter o pé Ah, caramba Tô tomando teco Ah, mano, aí você vacila, né O pior é que vai perder feio Três atiradores Ainda bem que é a clássico Ainda bem A match ali em cima não é muito boa pra mim Infelizmente O outro tá aqui só farmando Boa Isso daí Eles mereceram Um shot Um kill Será que o saber vai chegar aqui rapidinho Vou ficar dando mole, não Porque infelizmente Não dá pra fazer muita coisa O que eu posso fazer é isso aqui Farmar e vou dar um apoio aqui pra equipe Porque Geral me ajudou ali Vou correr pra pegar aquele saber ali Antes que ele derrube a torre Caiu Ah, vou morrer Deu nem tempo de atrasar o malandro Pior que eu já morri duas vezes Não matei ninguém Tá triste o negócio aí, hein Eu posso atrasar o malandro Matei Matei, boa Tchau 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 Boa Boa Deu uma avançada Consegui matar um Já tô com cinco assistes Farmar aqui Rapidinho I can hit you And let you die in a mile away Our turrets under attack Watch your back Fui eu que matei, hein Olha que fui eu que matei, hein Ladrãozinho Não tem minion Ah, não tem minion Não tem minion Não tem minion Pra poder bater ali Liberar o caminho aqui Do top Vambora Vou carregar esses minions aqui Tô sem muito Matei um pelo menos Um eu levei Um eu levei Com certeza Deixa eu ver como é que tá a galera Aqui no meio No bolo Ah Quase ele matou a Lucard Vai, vai, vai Ih, vai morrer Nossa Cinquenta centavos de vida Esse menor da Leslie Tá apavorando aí Oito kills Vou vir aqui embaixo Pegar esse saber Só vou garantir aqui Meu Cuidado Cuidado Ele tá na moita Assim Matei um pelo menos Ajudei a matar um E matei outro A torre ele vai cair O problema é essa Leslie Essa Leslie tá matando Muito, 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 muito 10 kills já Vai galera Volta Tá indo muita gente Junta Olha, já pegaram a Lucard Ali Eu vou defender a torre Porque aqueles dois ali Acho que é mais do que o suficiente Ah não Com a Leslie ali Não Ah, vou morrer Bem mole Opa, não Mete pé daí, pô Mete pé, mete pé Não dá combate não, cara Deu mole Deu molinho Volta Volta Onde você acha que você está indo? Nosso turretor de inhibitor está sob ataca Boa Eu posso te atingir e deixar você morrer em um milho de longe O Willis tá só ele esperando Não, volta aqui bicho Vai voltar Vai voltar, não vai Matei Gastei tudo Mas matei Recuperar minha vida aqui O outro lá dando mole Matei 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 não, mas Eu posso te atingir e deixar você morrer em um milho de longe Recuperar um pouquinho de vida Ai, 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 ai Consegui meter o pé Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eritel Matei Boa Garoto Será que dá pra tentar levar alguma coisa aqui? Não matei? Ah Mano, que vacilo Como é que tá aqui o placar Como é que tá aqui o placar? O pessoal fica dando muito mole ali na frente do Willis O outro ali doidinho pra morrer Ih, morreu todo mundo Ih, Maniac Consegui chegar a tempo Consegui chegar a tempo Consegui durar, hein? O pior é que a gente não ataca Não vai pra frente I can algo que ele Agshot Request backup Reg exemplo Request backup Request backup Matei aqui Vem aqui só pra matar Ainda bem que eu ajudei a outra ali a se defender Porque senão Apesar de que ela tem mais sangue do que eu Muito mais HP Que rendição o que, rapá? Volta Cadê os Minions? Apesar de que ela tem mais sangue do que, rapá? Apesar de que ela tem mais sangue do que, rapá? Apesar de que ela tem mais sangue do que, rapá? Apesar de que ela tem mais sangue do que, rapá? Apesar de que ela tem mais sangue do que, rapá? Tem que ficar na base pra poder defender Não tem Minion pra poder ir pra lá Apesar de que ela tem mais sangue do que, rapá Vai ter que ir assim mesmo Apesar de que ela tem mais sangue do que, rapá? Agora eu volto pra base pra poder defender lá Boa, conseguimos igualar o jogo Apesar de que ela tem mais sangue do que, rapá? Apesar de que ela tem mais sangue do que, rapá? Apesar de que ela tem mais sangue do que, rapá? Ah, morri, mas pelo menos salvei o senhor Ah, mas morreu todo mundo Ah, mano, o esforço que eu fiz, cara Ah, morreu todo mundo, mano Ali, aliás, ele ali Caraca, que sorte Eu tenho senhor ainda Vai senhor, vambora Ah, acabou Agora acabou Vai, Bruno Chega lá, Bruno Boa, time Boa, time Toma aqui ainda Toma aqui ainda Toma aqui ainda Só como eu precisava dos minions aqui, cara Agora eles vão lá defender Ah Nossa Nossa Aí, tá eletrizante Muito bom Deixa eu ver como é que tá a minha build É, eu acho que é Ah, não Que isso, gente Como é que vocês perderam? Ah Pô, pisquei e vocês perdem Boa, tá aí, galera Esse foi o vídeo de Mobile Legends Né, jogando aí uma partidinha clássica Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi bem emocionante Né Vamos lá dar uma olhada aqui no Placar Aí, matei 17 Aliás, ele matou Insanamente 26 cabeças É, galera Tá aí Bom, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueçam de clicar no curtir Comentem aí embaixo O que vocês Acharam dessa partida Compartilhem Esse vídeo Nas suas redes sociais Compartilhem, né O link do canal Com seus amigos Pra que mais pessoas Possam conhecer O You Lose Gameplay E não esqueçam aí De dar uma olhada na descrição Valeu? Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por ter assistido Falou